A sucesso faz sucesso o ano inteiro e nessa época também você pode comprar pra presentear, você pode comprar inclusive, olha, pra revender e ganhar dinheiro. Isso mesmo, tá? Você chega a ter até 200% de lucro. Comprando no atacado, como é que é? Só mínimo de 10 peças e 35 reais você já entra no atacado. Já tá no atacado. E tem peça que, olha, são muitas, eles são fabricantes, dão garantia permanente pra você. Essa loja aqui do Tatuapé já tá fazendo um ano, eles estão há 8 anos no mercado e ó, tem ouro também com certificado de garantia. Exatamente. E o folheado é garantia permanente. Ótimo. Então, exemplo de preço aqui, ouro, hein? Brinquinho de pera ou brinco Elos de União, saindo por R$19,95. R$19,95. Cada par, é isso? Cada par. Tá? Dois exemplos no mesmo preço pra você. Agora, quer montar um monstruário e ganhar bastante dinheiro? Olha, peças por menos de um real. R$0,99, levando o que aqui, o folhado? A cartela com quatro brincos. Quatro brincos folhados. Aqui tem? Brinco de estrela. Brinco de estrela. O par, R$0,99. O par, R$0,99. Aqui? Duas tornozeleiras com pingente por R$0,99. Mas tem duas aqui correntinhas? Essa daí é pulseira. Ah, essa é pulseira. Uma pulseira por R$0,99. Uma pulseira por R$0,99. Garantia permanente. E o que mais? Correntinha com pingente saindo por R$0,99. Tá vendo? Você pode revender. Se vender isso aí a R$3,00, o pessoal ainda vai achar barato, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Olha, aí nós temos um brinco por R$0,99. Forma de pagamento. Nós trabalhamos com todos os cartões de crédito com prazo de até 30 a 60 dias, tá? 30 a 60 dias. Isso. E olha, tem muitas outras peças pra você a R$0,99 também. Você tem que correr, conferir, passar numa loja agora, ó. De segunda a sábado, das 9h às 18h. Santo André, o telefone é? 449-8266. No Tatuapé, exemplo, Rua Tuiuti, 2664. Telefone 294-9988. Na Lapa? 831-4155. E Santo Amaro? 523-9696. Sucesso!